Aí, vou mandar-lhe um papo reto, papo reto pra vocês O site Barril do Momento é Coscoba C10 E aí, rapá Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Rui Vinha do Rabetal Dançando rave ou manda ela, sei qual é tua intenção Com as carinhas de safada batendo o cupom Ô, Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que passo rodo e não cai em qualquer papinho Coscoba C10, o Moral de Aiguara Ô, Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que passo rodo e não cai em qualquer papinho Ô, Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que passo rodo e não cai em qualquer papinho Então desliza, desliza, vem jogando esse bumbum Prepara, pode pá, vai ser só colocado Então desliza, desliza, vem jogando esse bumbum Prepara, pode pá, vai ser só colocado Maninho a nave, pode copiada Alô meu parceiro Nyan, que tamo junto Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruivinha do rabetão Dançando o rave, eu mando ela, sei qual é tua intenção Mas carinha de safada, bate em outro pô Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que passo o rodo e não caiu em qualquer papo, não Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que passo o rodo e não caiu em qualquer papo Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que passo o rodo e não caiu em qualquer papo Então desliza, desliza, vem jogando esse bumbum Prepara, pode pá, vai ser só colocado Pode desliza, desliza, vem jogando esse bumbum Prepara, pode pá, vai ser só colocado Eu baixo no Coscobas e Deus E esse sim, é bora Mani, uma nave Pode copiar, tá? E aí, rapá, tamo de volta Pode copiar É o ninho que chega em brasa Dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa Só não vai arrumar Tu pediu pra eu te botar E eu boto com pressão Então se prepara Se prepara Que eu vou te botar Se prepara Sem negligência vai Que o pai tá boladão Mike W, rap que te bota com pressão É só a entrada Mas eu não vim pra ficar Só a entrada Pra dizer pra cê willing Bota, 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 bota Bota, bota com pressão Bota, 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 bota Então bota, vai Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota É a minha que chega em brasa, dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não vai arrumar problema Tu pediu pra eu te voltar e eu volto com pressão Então se prepara, lá, vai tomar na mão Se prepara, que eu vou te voltar Se prepara, vai dar pra zinar Sem negligência vai, que o pai tá boladão Mike WF que te bota com pressão É só a entrada, mas eu não vim pra ficar Só a entrada pra dizer, vai ser feio Bota, 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 bota com pressão Bota, 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 bota Então bota, vai Bota, 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 bota com pressão Bota, 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 bota com pressão É isso Mãe, eu a nave Cangue, estúdio, produções, gravando tudo Vamos ver Mãe, eu a nave Não deixe acabar a bebida, senão eu volto à lucidez Teletransporto pra aquele dia em que eu te falei Hoje eu sou muito novo, não nasci pra namorar Apenas com 18 Quero pegar, sem se apegar Vamos dançar, vem cá Vou te beijar, vou lá Na sua casa, mas se se apaixonar Eu vou abandonar, vem cá Vamos dançar, vem cá Vou te beijar, vou lá Na sua casa, mas se se apaixonar Eu vou abandonar, vem cá Vamos dançar, vem cá Vou te beijar, vou lá Na sua casa, mas se se apaixonar Eu vou abandonar, vem cá E aí rapá, maninho a nave Tamo de volta, viu manete Esse é o piquê, esse é o piquê Vamo pô Então lá Cangue, estúdio, na produção É outra parada, entendeu? É só por algum recorde Aqueles piquê Não deixe acabar a bebida Senão eu volto à lucidez Teletransporto pra aquele dia Em que eu te falei Hoje eu sou muito novo Não nasci pra namorar Apenas com 18 Quero pegar, vem se apegar Vamos dançar, vem cá Vou te beijar, vou lá Na sua casa, mas se se apaixonar Eu vou abandonar, vem cá Vamos dançar, vem cá Vou te beijar, vou lá Na sua casa, mas se se apaixonar Eu vou abandonar, vem cá Vamos dançar, vem cá Vou te beijar, vou lá Na sua casa, mas se se apaixonar Eu vou abandonar, vem cá Vamos dançar, vamos dançar E aí rapá Maninho a nave Tamo de volta, viu manete Esse é o piquê, esse é o piquê Vamo pô Vamos dançar Cangue, estúdio, na produção É outra parada, entendeu? É só coro, moleco É aquele speaker Cangue, tô com um bagulho aqui, mano Acho que você vai gostar pra caramba Vai ficar massa nessa versão Se liga aí, ó Aú Rei do gato Coscovas e Dias Com essa poderosa Dá uma cavogada Sintar, dá uma ticara Dá uma jogada Dá uma empinada Dá uma parou Com essa poderosa Dá uma cavogada Dá uma ticara Dá uma sentada Dá uma jogada Dá uma empinada Dá uma parou Com essa poderosa Eu sou a Chuca, você destruiu meu relacionamento Perdi casa, carro e apartamento Partiu toda a cana e várias todo o tempo Não perdi mil e veio, não perdi mil e veio Dá uma cavalgada, dá uma kikara, dá uma sentada Dá uma jogada, dá uma empinada, dá uma parou Com essa poderosa Dá uma cavalgada, dá uma sentada, dá uma kikara Dá uma jogada, dá uma empinada, dá uma parou Com essa poderosa Dá uma cavalgada, dá uma kikara, dá uma sentada, dá uma jogada, dá uma empinada, dá uma parou Com essa poderosa O rei do gás Dá uma cavolgada, dá uma kikara, dá uma sentada, dá uma jogada, dá uma empinada, dá uma parou Essa poderosa dá uma cavolgada, dá uma kikara, dá uma jogada, dá uma empinada, dá uma parou Com essa poderosa, dá uma cavalgada, dá uma quicara, dá uma sentada, dá uma jogada, dá uma empinada, dá uma pau Com essa poderosa, ô sua tchuca, você destruiu meu relacionamento Pente casa, carro e apartamento Partiu toda cana e várias todo tempo, não perdi mil e veio, não perdi mil e veio Dá uma cavalgada, dá uma quicara, dá uma sentada, dá uma jogada, dá uma empinada, dá uma pau Com essa poderosa, dá uma cavalgada, dá uma sentada, dá uma quicara, dá uma jogada, dá uma empinada, dá uma pau Com essa poderosa, dá uma cavalgada, dá uma quicara, dá uma sentada, dá uma jogada, dá uma empinada, dá uma pau Com essa poderosa Quando você vai embora, minha vida chora Querendo te ver, yeah, fica mais um pouco aqui Não precisa dormir, fica mais um segundo só pra gente amar Sua melhor posição, dá muito tesão Se envolve, nega aí, não para Que hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito que a gente se amar Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, vou te machucar daquele jeito Então, gatinha, é só você Sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, é só você Tem meu coração, vem me dar tesão devagar Gatinha, é só você Sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, é só você Tem meu coração, vem me dar tesão devagar Quando você vai embora, minha vida chora Querendo te ver, yeah, fica mais um pouco aqui Não precisa dormir, fica mais um segundo só pra gente amar Sua melhor posição, dá muito tesão Se envolve, nega aí, não para Que hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito que a gente se amar Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, vou te machucar daquele jeito Então, gatinha, é só você Sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, é só você Tem meu coração, vem me dar tesão devagar Gatinha, é só você Sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, é só você Tem meu coração, vem me dar tesão devagar Mãe, é uma nave Pode copiar, tá? Menina, essa peca que quica de pé na veta Agora eu quero ver se você aguenta pressão Agora eu quero ver se você aguenta pressão Pressão, pressão Tá com cheiro, é cheiro, é cheiro, é cheiro, é cheiro, é cão no chão Tá com cheiro, é cheiro, é cheiro, é cheiro, é cão no chão Tá com cheiro, é cheiro, é cheiro, é cheiro, é cão no chão Tá com cheiro, é cheiro, é cheiro, é cão no chão Vai no chão, vai, no chão, vai Tá com cheiro, é cheiro, é cheiro, é cheiro, é cheiro, é cão no chão Ta que cheira, cheira, cheira Mais novinha vai Ta que cheira, cheira, cheira Cheira cão no chão Tá puxando, xando, 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 xando no chão Menina, essa peca que quica de pé na veta Agora eu quero ver se você aguenta a pressão Agora eu quero ver se você aguenta a pressão Pressão, pressão Tá com xilé 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 caiu no chão Vai! Tá com cheira, 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 que eu no chão Tá com cheira, cheira, vai no chão, vai, no chão, vai Mas tá com cheira, 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 que eu no chão Tá com cheira, 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 que eu no chão Tá com cheira, 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 que eu no chão Tá com cheira, 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 que eu no chão Já faz uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories não senti saudade Zero curtida, zero vontade de te ter Te beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você E eu já me surprei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Senão recairei Eu já te escutei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Senão recairei Marinho, a nave Marinho, a nave E aí, rapá Então vai Já faz uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories não senti saudade Zero curtida, zero vontade de te ter Te beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te escutei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Senão recairei Eu já te escutei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Senão recairei Marinho, a nave Cante em estúdio é outra parada Duas da manhã Gosto de hortelã Tô fazendo aquele fumacê Pensamentos vai E mil lembranças vem E em toda só encontro você Imagina a gente que fazendo amor O ar, cama e roupa do sol Pensa aí Pra ficar perfeita acende o cavão A love, meia, meia Aquele nargui É que tua essência já me dominou Seu cheiro já se torna um pedaço de mim A gente nem vai precisar de cobertor Garota que você nem vai querer dormir Então senta aqui Vou desvendar teu corpo Fazer gostosinho Vem desvisando Encaixando em cima de mim Em cima de mim Bem gostosinho Alô, minha parceira Laridense E aí, rapá Alô, meu parceiro Lafiote Em nome de Kang Estúdio Tamo de volta Duas da manhã Gosto de hortelã Tô fazendo aquele fumace Pensamentos vai E mil lembranças vem E em toda só encontro você Imagina a gente que fazendo amor O ar, cama e roupa do sol Pensa aí Pra ficar perfeita acende o cavão Alô, meia, 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 que ele narguei É que tua essência já me dominou Seu cheiro já se torna um pedaço de mim A gente nem vai precisar de cobertor Garanta que você nem vai querer dormir Então senta aqui Vou desvendar teu corpo Fazer gostosinho Vem desvisando, encaixando em cima de mim Cima de mim Bem gostosinho Então senta aqui Vou desvendar teu corpo Fazer gostosinho Vem desvisando, encaixando em cima de mim Cima de mim Bem gostosinho Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra você A marca de sol da aliança no meu dedo mostra Que ela me deixou tem menos de um mês Na fronha ainda tem O cheiro de shampoo Na mente ainda tem ela usando aquele baby do azul Por isso Essa gelada eu vou viver Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cheirosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou viver Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cheirosa Se ela não voltar pra mim Esse mundão pode acabar agora Que eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra você A marca de sol da aliança no meu dedo mostra Que ela me deixou tem menos de um mês Na fronha ainda tem O cheiro de shampoo Na mente ainda tem ela usando aquele baby do azul Por isso Essa gelada eu vou viver Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cheirosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou viver Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cheirosa Se ela não voltar pra mim Esse mundão pode acabar agora Maninho a nave Pode copiar Da Ganga estúdio na produção É outra parada Entendeu? Ei brother Você vai enrolar ela até quando Tem sorte Que ela não viu que só ela que tá amando Só te falo que tem gente aí sozinho Que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Que tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os panos do casal Do cachorro do nenê com a cara dela Libera ela Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os panos do casal Do cachorro do nenê com a cara dela Libera ela Libera ela Só te falo que tem gente aí sozinho Que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem o que todo mundo quer Libera a vida dela Libera ela Libera ela Libera ela Eu baixo no Coscobas e Deus E esse sim é moral Que daria tudo pra ter isso tudo Que daria tudo pra ter isso tudo Que daria tudo pra ter isso tudo